O NÃO! Apanha negro, na lama negra, uma voz te chama, negro, 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 senhor da justiça, senhor da senzala, senhor do sofrimento, negro, o que é que tem a sua cor? O que é que tem um negro? Dor, revolta, medo, sonhos? Negro, o que é que tem a sua mística? Negro, tu és um ser participativo, tu és um ser social, tu és um ser político, a tua cor, a nossa cor, é a cor de gangazumba, é a cor de zumbi. Jogue seu preconceito no lixo, jogue seu racismo no lixo, diga não ao racismo!